caros nós vamos resolver agora a questão 2 do simulado 2 é um exercício de treino dos números mais especificamente é um problema aqui do tópico de equações geofantinas tá é e aqui a gente tem a uma boa oportunidade para explorar vários vários tópicos interessantes para o nível 2 tá então vamos começar com o enunciado a gente tem aqui um uma loja de chocolates que vende caixas com oito nove ou dez chocolates o enunciado já nos informa que tem algumas quantidades que não podem ser compradas com combinações dessas caixas por exemplo 12 é uma delas né a gente tem aqui três itens para nos guiar na na seguinte pergunta geral né será que o número de quantidades de chocolates que não podem ser compradas é infinito né será que a partir de um certo inteiro dali para cima né a gente consegue comprar qualquer quantidade de chocolate tá então para a gente atingir esse objetivo vamos começar aqui a resolver os três itens né começar aqui pelo item a é esse número 12 que o enunciado nos dá já é uma boa dica de como investigar outros números que não podem por exemplo é o número 11 é um inteiro também que não pode ser comprado com essas com essas caixas né porque 11 ele é maior do que as quantidades de uma única caixa né e ao mesmo tempo é menor do que a soma das quantidades de quaisquer duas caixas então são duas caixas somadas aí contém contém pelo menos 16 chocolates né então eu não consigo comprar 11 com o mesmo argumento também não consigo comprar 13 chocolates 14 ou 15 então isso já dá um indico se o legal de como encontrar inteiros que não podem ser comprados né como quantidades aí então vou agora para o item b o item b já introduz uma linguagem né mas formal do problema né para a違agem mais formal para o problema já nos induz a pensar aqui em equação de alfantinas tá ele quer que a gente investigue assim de situação né é se o inteiro m é maior do que 56 então Então, é possível escrever o m como sendo uma soma da forma 8x mais 9y, com x e y inteiros não negativos. Para começar, a gente vai olhar o primeiro inteiro aqui que é maior do que o 56, que é o 57. Será que a gente consegue escrever o 57 dessa forma? Então, para facilitar nosso trabalho, nossa busca, eu vou listar aqui os múltiplos de 9, todos os múltiplos não negativos de 9. Então, tem o 0, tem o 9, 18, temos aqui o 27, 36, o 45 e o 54. Todos os que não passam de 57, obviamente. Então, eu vou listar agora os múltiplos de 8, tem o 0, tem o 8, 16, 24, 32, 40, 48 e 56. Então, uma combinação que funciona, olhando para essas duas listas, é combinar aqui o 9 com o 48. Então, eu posso escrever o 57 como sendo 48 mais 9. Isso aqui é a mesma coisa que 8 vezes 6 mais 9 vezes 1. Para facilitar o nosso trabalho de busca de um argumento para resolver o item B, eu vou criar uma tabelinha aqui do lado com os valores de 8x mais 9y. Os valores que eu estou escolhendo para x e para y. Então, para a primeira quantidade, que é o 57, a gente descobriu que o inteiro x igual a 6 e o inteiro y igual a 1 funcionam. Agora, o próximo passo é o 58. Como é que nós poderíamos escrever o 58? Ele pode ser 40 mais 18. Então, aqui vai ser 5 no x e 2 no y. O próximo é o 59. Olhando para essas duas listas, o que eu poderia fazer? 59 pode ser 32 mais 27. Então, aqui vai ser x igual a 4, y igual a 3. Aí, eu tenho 60, 61, 62. Para o 60, eu posso escrever como sendo 24 mais 36. Então, seria 3 aqui e 4 para o y. 61, 61 pode ser 16 mais 45, né? São 2 aqui e 5 aqui, tá? 62, eu posso escrevê-lo como 8 mais 54, né? Desculpe, 8 mais 56, né? Então, seria 1 aqui e 8 aqui, né? E para o 63, pode ser... 63 é múltiplo de 9, né? Aí, poderia ser x igual a... x igual a 0 e o y igual a 7, né? E acabou que não coube aqui na minha tabelinha, mas o 64 é fácil, que é 8 vezes 8. Posso escolher o x igual a 8 e o y igual a 0, né? Então, com essa discussão, a gente consegue cobrir todos os números do intervalo de 57... Opa! É... Escrever aqui com cuidado... De 57 até os números... Até o 64, né? Se eu quisesse, por exemplo, escrever o inteiro 65, né? Bom, bastava eu olhar a escrita do 57, né? E incrementar o x em 1 unidade. Porque aí eu vou fabricar o 65. Se eu incrementar o x em 1 unidade para cada número dessa lista, que nós fizemos, né? Eu vou conseguir escrever os números do intervalo 65 até o 72. E aí, repito o argumento, né? Eu posso incrementar de novo, para essa nova tabelinha desse intervalo, o x, escrever todos os inteiros do intervalo de 73 até 80. Tá? Então, com esse argumento, eu consigo escrever todos os números de 57 para cima como combinações de múltiplos de 8 e 9. Ou seja, da forma 8x mais 9y com x e y negativos, né? Então, isso aí já resolve o nosso item B. Agora vem a parte mais delicada, que é estudar o item C, tá? Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, tem uma investigação que pode ser feita sem muito conhecimento de teoria dos números, que é tentar analisar casos pequenos, inteiros, que... Depois da lei da quantidade 16, né? Que a gente conversou no item A. Posso investigar se o 17 é possível, se o 18 é possível, 19, e daí em diante, né? A novidade agora do item C em relação ao item B é que eu tenho mais uma opção de caixa para usar, que é a caixa de 10 chocolates, né? Então, a pergunta na linguagem do item B que eu quero abordar agora é o seguinte. Quais são os inteiros que podem ser escritos da forma 8x? mais 9y mais 10e, certo? Colocando essa caixa nova... Colocando a possibilidade de usar caixas de 10 chocolates, provavelmente eu vou poder escrever mais inteiros do que eu escreveria antes só com caixas de 8 ou 9 chocolates, né? Então, a gente tem que... Como eu estava dizendo, tentar fazer uma investigação caso a caso aí, casos pequenos, tá? Isso não demanda nenhum tipo de conhecimento de teoria dos números, tá? Existem ferramentas que você poderia usar para inferir a cota do item C, mas como a gente quer fazer essa conversa bem elementar, a gente quer ter uma conversa mais simples possível, Então, não vou querer enveredar por essa discussão, né? Então, faz casos pequenos e aí você pode chegar na seguinte estimativa, né? Todos os números, a partir do 32, podem ser escritos da forma 8x mais 9y mais 10e. Então, eu quero investigar essa situação de duas formas. A primeira é se m é maior do que 32, maior ou igual a 32, eu quero justificar que m pode ser escrito dessa forma 8x mais 9y mais 10e. opa, é... 9y. E a segunda coisa que eu quero investigar é que m igual a 31 não é dessa forma, certo? Ele não pode ser comprado nessa loja de chocolates, né? Pro... pro primeiro item, eu vou apelar pro argumento que nós usamos no item B, certo? Pra ganhar tempo, eu vou abrir aqui uma tabelinha que eu já fiz previamente, tá? Com a escrita de alguns inteiros a partir do 32, né? Então, 32, ele é 4 vezes x mais 9 vezes 0 mais 10 vezes 0, né? 33 é 3 vezes 8, né? Mais 9 vezes 1 mais 10 vezes 0, tá? Aquela mesma tabelinha que nós fizemos anteriormente, agora eu tô em 3... 3 colunas no início, né? São as... as variáveis x, y, z e os valores de 32 a 40. Então, com essa tabela, eu sei escrever todos os números do intervalo de 32 a 40 da forma 9x mais... 8x mais 9y mais 10z. Se eu incrementar o x em 1 unidade, nessa primeira linha aqui da tabelinha, eu vou conseguir escrever o número 40, como tá aqui embaixo. Se eu incrementar esse x em 1 unidade da segunda linha, eu vou escrever o próximo... a próxima linha, né? que seria o 41. Então, o 41... seria... 4 vezes 8, que é 32, né? Mais 1 vezes 9, mais 0 vezes 10, tá? Então, dessa tabelinha, você pode estender, somando aqui 8 unidades, ou então, se quiser, pode somar 9 unidades. Eu posso somar 1 unidade no y, tá? Então, do 32 eu posso pular já para o 41, somando só 1 unidade aqui no y, né? Depois eu somo 1 unidade aqui no 33, nessa segunda linha, e posso escrever o 42, né? Então, vamos somar aqui 9 unidades, né? Então, eu posso escrever todos os números do intervalo de 41 até 49, certo? Aí depois eu posso somar aqui 9 unidades, né? escrever todos os números do intervalo de 50 até o intervalo de 58, tá? E repetir esse argumento, né? Então, eu consigo, incrementando algumas colunas aqui da minha tabelinha, escrever todos os inteiros maiores ou iguais a 32 da forma 8x mais 9y mais 10z. Então, a pergunta que resta é será que o 31 é dessa forma? Tá bem? Tá? Então, para analisar esse caso do 31, eu vou abrir aqui uma nova página. eu vou tentar escrever o 31 como sendo 8x mais 9y mais 10z. Aí o que a gente observa inicialmente? Esse número da esquerda, ele é ímpar, tá? Isso aqui, o 8x sempre é par e o 10z também. Então, para que a soma do lado direito seja ímpar, o y tem que ser ímpar. Bom, ao mesmo tempo, o y não pode ser muito grande, né? Porque se ele for maior ou igual a 4, 9 vezes y vai ser maior ou igual a 36. E essa soma do lado direito já seria maior que 31. Então, a segunda informação que a gente pode explorar aqui é que o y é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 3. Então, ele só pode ser 0. Desculpe, 0 não pode porque é par, né? Então, ele só pode ser 1 ou 3. Então, eu tenho dois casos. Primeiro caso. y igual a 1. Nesse caso, aquela equação se transforma em 31 igual a 8x mais 9, né? mais 10z. Vou passar o 9 para a esquerda, né? Então, eu tenho aqui 22 é igual a 8x mais 10z. Vou dividir essa equação aqui por 2. Então, 11 é igual a 4x mais 5z. Quais são os valores possíveis de z? Ele também não pode ser muito grande, né? O z ele só pode ser 0 1 ou 2. Porque se o z for 3, o lado direito dessa equação já vai ser maior ou igual a 15. Bom, se o z for 0, eu vou ter que 11x é igual a bom, desculpe, 11 é igual a 4x. Se o z for 1, eu vou descobrir que 6 é igual a 4x. Se o z for 2, eu vou descobrir que 1 é igual a 4x. Então, nenhuma dessas equações possui soluções inteiras, né? Porque o 11 não é múltiplo de 4, o 6 também não é múltiplo de nem o 6, nem o 1, né? Então, eu não tenho nenhuma solução nesse caso, né? Então, o segundo caso que eu tenho que analisar é o y igual a 3. E aí, eu tenho a seguinte equação. 31 é igual a 8x mais 27 mais 10z. Então, 4 é igual a 8x mais 10z. Vou dividir tudo por 2, tá bem? 2 é igual a 5x mais... desculpe, 4x mais 5z. E aqui a gente já tem uma análise super simples, né? Se ou o x ou o i ou o z forem maiores ou iguais a 1, o lado esquerdo já vai ser maior do que 2, né? Então, essa soma aqui, se nem x nem z são 0, isso aqui é pelo menos 4. Então, não tem como ela ser igual a 2, né? Então, o caso 3 também não tem solução. Então, essa equação inicial, né? 31 é igual a 8x mais 9y mais 10z não tem soluções inteiros ou negativos. E isso conclui o nosso problema, né? Então, voltando aqui pra... Só pra resumir aqui o item C. A gente mostrou que todo inteiro maior ou igual a 32 ele pode ser escrito na forma 8x mais 9y mais 10z e na segunda página vimos que o 31 não pode. Então, a conclusão no item C a maior quantidade que não pode ser comprada é 31. Daí em diante todo mundo pode. Então, isso termina aqui o nosso exercício.